Sejam todos bem vindos A família, como vai? Neste sábado encerramos a semana de oração pelas famílias, a importância de viver e rezar por este dom de Deus. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e que nada no mundo separe um casal sonhador. Queremos aqui rezar e bem dizer pelas famílias que vivem bem, rezar pelas famílias que estão com dificuldades na sua convivência, rezar pelas famílias que estão destruídas, rezar pelas famílias que estão vivendo o seu dia a dia com algum membro doente, convivendo com as drogas e com dificuldades no relacionamento. O Convento da Penha é um espaço de encontro das famílias e de todo o povo de Deus. Romeiros, turistas, visitantes... Está no ar mais uma edição do Tonapenha do Cranho. Paz e bem! Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor Andrete Pedro Andresa Sofia Laysa Tereza Nós somos de Chaves Marechal Florianos, ali na divisa Dona Penha, estou feliz Nós somos da paróquia São Pedro da Prada do Suá Perseverança e Catequese Todos aqui reunidos para louvar Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo Tô na Penha, estou feliz Olá, sou o Magno de São Paulo Meu nome é de Jail, sou também de São Paulo Aqui no santuário de Nossa Senhora da Penha Temos uma igreja da Penha também lá em São Paulo E tínhamos vontade de conhecer essa daqui Tô na Penha, estou feliz Eu sou José Ricardo Estou morando em São José dos Campos, mas sou carioca Meu nome é Camilo, eu sou do Rio de Janeiro E tô aqui a passeio e vim conhecer o convento aqui Nossa Senhora da Penha Que por sinal é muito lindo, muito bonito E também, por outro lado, a gente tá gostando muito também da cidade Cidade mais calma, tranquila A cidade é muito agradável Vocês estão de parabéns aqui Tô na Penha, tô feliz Meu nome é Ademir, sou da Serra Tô aqui visitando aqui o convento da Penha Eu, minha mãe, minhas filhas E a minha netinha aqui, né Tô na Penha, tô feliz Oi, nós somos as Biancas do Rio de Janeiro Viemos aqui turistar, né, em Vila Velha E um dos pontos preferidos é o convento da Penha Então a galera que vier aqui Não deixe de colocar esse ponto turístico no roteiro de vocês Tô na Penha, tô feliz Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana, de Pelotas, no Rio Grande do Sul E eu sou o Rodolfo, de São Paulo Tô na Penha, tô feliz Sou o Fabrício, aqui de Vila Velha Boa tarde, sou a Laisla, sou de Lisboa Eu sou a Ludmila, de Lisboa Tô na Penha, tô feliz Agora, eu sou Rita Vanderlei, Suelen E Davi Todos de Porto Seguro Primeira vez aqui no convento Tô na Penha, tô feliz Luciana Luisa Rafa Somos de Castelo, Espírito Santo Tô na Penha, tô feliz Tô na Penha, tô feliz Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor As famílias, amém Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor 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 O meu infinito amor A prece de nossas vidas Vem em casa, já comiçou Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor Somos a família que eu vi o meu amor Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor